Olá a todos que nos acompanham pela página do JB Eleitoral nas redes sociais. Eu sou Luísa Rampelotti, jornalista do JB Eleitoral. Hoje a gente está aqui com o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Muito boa tarde. Tudo bem, Luísa? Boa tarde. É um prazer estar falando no JB Eleitoral. Juiz, vamos começar essa entrevista. Primeiro falando sobre toda a estabilidade que você tinha ali em Washington até um certo tempo. Estabilidade econômica, de carreira, longe de toda a problemática aqui do Brasil. Por que você voltou, largou tudo isso e decidiu voltar para cá? Eu senti um chamado da vida pública. Eu tive um trabalho de juiz por 22 anos e acho que vários casos relevantes, que até foram em parte o marco para o Brasil. A Rua Jato rompeu com essa impunidade da grande corrupção. Depois também com o ministro da Justiça, a gente conseguiu enfrentar o crime organizado. Então, combatei a criminalidade violenta, não foi tão possível avançar no que se refere à consolidação do combate à corrupção. Eu fui para o setor privado, mas sempre se sente aquela compulsão para voltar à vida pública e tentar lutar por essas bandeiras, que são as minhas bandeiras, mas também de boa parte do povo brasileiro. Falando sobre a vida pública. Em 2016, o senhor disse que não tinha perfil para a vida pública, não tinha perfil para a política. O que mudou de lá para cá? Olha, o que eu esperava depois da Lava Jato era que houvesse, o sistema político se autoconsertasse. Então, todos aqueles grandes escândalos de corrupção, o que eu esperava é que mudassem as leis, houvesse uma alteração dos comportamentos. O que aconteceu foi o contrário, que o sistema político reagiu mal e atuou, em parte, para arrefecer os avanços e, inclusive, retroceder. E aí eu me senti compelido, não, agora eu tenho que ir para a política para tentar fazer isso de dentro da política. Eu queria que o senhor comentasse a respeito das relações entre os magistrados, a política. O senhor não acha que devia ser mais bem separado para não colocar em dúvida, não colocar em xeque? Enquanto eu fui juiz, eu fui juiz, julguei os casos, apliquei a lei, aqueles graves casos de corrupção e atuei com todo o rigor da lei como tem que ser. Depois eu fui para o ministro da Justiça e uma função ficou absolutamente separada da outra. Com o ministro da Justiça a gente lutou especialmente contra o crime organizado e a criminalidade violenta. Lá, como ministro da Justiça, quando o senhor saiu, alegou as, enfim, interferências na Polícia Federal, desmantelamento mesmo do combate à corrupção que começou a existir. E com isso, regou desafetos entre a esquerda, que diz que foi um juiz parcial, tirando o Lula da disputa para a vitória do Bolsonaro. E também agora, depois de tudo isso, regou desafetos entre a direita, extrema direita, enfim. Os eleitores do Bolsonaro acusando de traidor do Bolsonaro. Com tudo isso, agora não tem esquerda, não tem extrema direita. Qual que é os votos, o público que o senhor pretende angariar? Aqueles que primam pela integridade na vida pública, que acreditam na verdade. O que eu sempre fiz foi isso, trabalhar pela verdade e seguir os princípios, que são os princípios do povo brasileiro, integridade e política voltada ao bem comum. Então, assim, até as pesquisas apontam, pesquisas que foram feitas recentemente, que a gente tem, inclusive, preferência aqui da população paranaense, pesquisa que foi feita pelo Senado. Tem muita gente que acredita nas mesmas coisas. Enquanto pré-candidato à presidência, se falava muito sobre a polarização, esquerda, direita, a terceira via, né? O desejo da terceira via. O senhor não acha que sair retirando o seu nome da disputa não acaba favorecendo o Bolsonaro? Justamente porque parte dos votos que iriam para o senhor acabam indo para ele? Olha, a intenção era apresentar uma candidatura à presidência que rompesse a polarização. Por razões alheias à minha vontade, isso acabou se tornando impossível, por falta do apoio partidário, e eu tive que buscar um outro caminho. Então, não foi uma decisão exatamente voluntária deixar a minha candidatura presencial, mas a ideia aqui é simplesmente dar um passo para trás para dar passos mais sólidos para o futuro. E se pode trabalhar pelo Brasil, não só numa candidatura presidencial, mas uma candidatura ao Congresso, como deputado, como senador, ou eventualmente no próprio Estado. No passado, o CES se filiou no Podemos, né? Com essa, justamente, a promessa da pré-candidatura à presidência, e pouco tempo depois mudou para a União Brasil. Lá não teve essa possibilidade, essa mesma abertura para o cargo. E então tentou alterar seu domicílio eleitoral lá para São Paulo, tentar uma vaga como deputado federal por lá também não deu certo, voltou para o Paraná, agora, com as pesquisas, pré-candidato ao Senado. Porém, essa pesquisa mostra que você está à frente do Álvaro Dias, que é o senador aqui, e também foi um dos principais entusiastas da sua carreira na política, tido como padrinho político do Sérgio Moro. Como que você enxerga isso? Quem sabe não seja vulnerável a críticas novamente? Eu tenho uma carreira que eu fiz no Judiciário, e meu trabalho foi destacado tanto nacional quanto internacionalmente. O Brasil era elogiado ao tempo do Lava Jato pelo combate à impunidade da grande corrupção. Do outro lado, depois que o Ministro da Justiça, a gente mostrou o que a gente é capaz de fazer com a redução dos índices de criminalidade. assassinatos, por exemplo, no Brasil caíram 22% em 2019 em comparação com 2018. São dados do IPEA, podem ser checados. E eu tenho certeza que vários dos programas que nós criamos, como o Programa Vigia, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, o Programa de Força-Tarefa de Intervenção Federal na Penitenciária Estaduais, contribuíram para essa queda. Essas são as minhas credenciais. E agora eu vim pelo mundo político por quê? Porque nós precisamos retomar essas bandeiras que, em boa parte, foram abandonadas e também não eram bandeiras que não eram utilizadas, por exemplo, durante o governo do PT lá nos tantos anos que ficaram. Então, a ideia é essa, não ficar se lamentando pelo que aconteceu, mas sim voltar a defender essas bandeiras. Eu não defini ainda se vou para o Senado ou não, isso é uma questão a ser definida. E do outro lado, tampouco, o Álvaro Dias definiu, ele está colocando muito expressamente, que ele só vai somar essa decisão ao tempo das convenções partidárias. Voltando a falar sobre a União, a filiação na União, e a tentativa de se eleger por São Paulo. Se é paraense, Curitiba é a cidade-mãe da Lava Jato, depois foi para Brasília, recentemente foi para São Paulo, tenta a eleição por lá. Agora, voltou para o Paraná, com as pesquisas, tudo indica pré-candidato assinado, enfim. Gostaria de saber qual é o seu efetivo domicílio, e que estado você realmente representa, pretende representar, já que você está buscando agora pelo Paraná, mas também tentou por São Paulo. Olha, eu fui a São Paulo a um pedido do partido. Houve um pedido, a perspectiva era legenda presencial, não faria diferença estar em São Paulo ou Paraná nessa perspectiva. Acabou não sendo possível a legenda presencial, e nós estamos caminhando para um projeto político em São Paulo. Mas o que eu posso dizer? Fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade de concorrer aqui para o Paraná. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu constitui família aqui. Eu fui o juiz da maior operação da história de combate à corrupção do Brasil, e uma das maiores, inclusive, do mundo inteiro. Então, para mim, é uma grande satisfação, uma grande alegria, inclusive, estar de volta aqui ao Paraná e poder concorrer pelo Paraná. Como você avalia a atual representação política do Paraná, a nível estadual, federal, do Senado? Eu acho que, eu não colocaria em termos de Paraná, eu acho que a política, há uma grande satisfação com ela, uma percepção de que boa parte dos políticos, embora tenha boa gente lá, boa parte dos políticos pensa mais nos próprios interesses, ou interesses especiais, e perde-se muito a ideia de um projeto de país. Então, hoje, as pessoas estão muito preocupadas com a polarização da presidência, muitos estão insatisfeitos com essa perspectiva desses dois candidatos que representam, de certa maneira, extremos. É o que eu digo, as pessoas têm que começar a prestar atenção nas eleições para deputado, para senador, para governador, que se pode construir muito a partir daí. Então, existe essa insatisfação e a ideia é o quê? É ajudar a reformar a política levando essas bandeiras que as pessoas sabem que eu tenho. Então, você vai encontrar algum candidato, algum pré-candidato que vai dizer, ah, eu sou contra a corrupção. Mas eu já provei isso, entendeu? Eu fui juiz da Lava Jato, foi muito difícil combater a corrupção, a gente assumiu uma série de riscos, então, isso está no meu DNA. Eu tenho credibilidade para dizer isso, e dizer que vou levar essa bandeira para Brasília. E, no fundo, quando se diz combater a corrupção, é para melhorar a vida das pessoas. Não é só uma questão de punição, de justiça. É o dinheiro que falta na educação, dinheiro que falta na saúde, dinheiro que falta na infraestrutura, inclusive aqui, por exemplo, do litoral, que acaba sendo desperdiçado por essas valas abertas da corrupção. Moro, e aqui em Paranaguá hoje, já conhecia a nossa cidade-mãe do Paraná? Primeira visita por aqui? Não, já estive outras vezes aqui em Paranaguá, não nessa condição de pré-candidato, mas é uma cidade belíssima, mas aqui você vê no litoral do Paraná que tem um grande potencial a ser melhor explorado. Precisa principalmente de infraestrutura de logística, principalmente por conta do porto, mas também infraestrutura de turismo em Paranaguá e na região do litoral. Agora, para deixar claro, ainda não há uma certeza, uma definição, sobre a candidatura. Ainda estamos fazendo pesquisas, quais são as possibilidades hoje? A ideia é circular pelo Paraná e ouvir as pessoas. A política é ouvir as pessoas e colher a opinião, não só sobre as nossas propostas, mas o que eles entendem que seria melhor, eventualmente, como eu poderia contribuir melhor para o Paraná ou para o Brasil. Então, a gente está tendo essa humildade, a gente tem pesquisas que nos colocam em boa posição para qualquer cargo que eu vá concorrer, mas acho que a gente tem que ter humildade de ouvir as pessoas. Muito obrigada. Vai ser definido em uns 10, 15 dias, tá? Obrigada, Moro, pela entrevista, por conversar conosco. Tá bom, Luiz, obrigado.